Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 que eu sempre aprendi é o seguinte, que é algo que eu tive que mudar muito, viu? A minha cabeça, quando eu virei professor mesmo, até mesmo como comunicador, como comentarista, tive que mudar a minha cabeça. E árbitro também, que eu arbitrei muitas lutas, né? Eu tive que mudar a minha mente, porque minha mente sempre foi essa, cara. O cara, pra entrar num ringue de vale-tudo, tá? E de luta, enfim, ele tem que estar disposto a duas coisas. Ou ele sai carregado nos ombros dos seus amigos como vencedor, ou ele sai de maca. Não tem meio termo pra mim. Sempre tive esse pensamento, porque foi minha linhagem, entendeu? Você vê que do Carson, você vê você falar quem é do Carson mesmo que saiu na porrada, que bateu? Você conta um que bateu, não bate, nocauteia. Mas pra bater, não. Entendeu? Então, sempre foi uma coisa muito coisa. Que eu tive que mudar a minha maneira de pensar, que é uma maneira de pensar muito old school, muito raiz, muito castigosa. Eu tive que mudar muito. E o que me mudou muito foi como ser árbitro. Quando eu comecei a ser árbitro, eu tive que moldar a minha mente pra proteger o atleta. E eu deixava muito... Mas se você ver o árbitro no início, você vai me chamar de carrenciano. O Carlão é muito carrenciano. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?